A palavra de vida eterna do Apocalipse de São João capítulo 7 versículos 2 a 4 e 9 a 14 Eu João vi um outro anjo que subia do lado de onde nasce o sol Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos quatro anjos que tinham recebido o poder De danificar o céu, a terra e o mar dizendo-lhes Não façais mal a terra nem ao mar nem as árvores Até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus Ouvia então o número dos que tinham sido marcados Eram cento e quarenta e quatro mil de todas as tribos dos filhos de Israel Depois disso vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas E que ninguém podia contar Estavam de pé diante do trono e do cordeiro Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão Todos proclamavam com voz forte A salvação pertence ao nosso Deus Que está sentado no trono e ao cordeiro Todos os anjos estavam de pé em volta do trono E dos anciãos e dos quatro seres vivos E prostravam-se com o rosto por terra diante do trono E adoravam a Deus dizendo, amém O louvor, a glória, a sabedoria e a ação de graças A honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus Para sempre, amém E um dos anciãos falou comigo e perguntou Quem são estes vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi Tu é que sabes, meu Senhor Então ele me disse Eles são os que vieram da grande tribulação Lavaram as suas vestes E as alvejaram no sangue do cordeiro Caríssimo irmão, caríssima irmã Celebramos hoje a festa de todos os santos Irmãos e irmãs Que já contemplam Para toda a eternidade a face de Deus Celebramos aqueles que são reconhecidos Como tais Beatificados, canonizados Mas celebramos também O mistério da santidade E a vocação à santidade Essa imensa multidão que ninguém pode contar Porque todos fomos chamados A viver a perfeição da santidade Ninguém foi chamado A rastejar na vida Todos nós temos o convite A amar a Deus e amar o próximo A ser santos e imaculados Aos olhos de Deus no amor Que Deus nos dê a graça Neste domingo de todos os santos De acolher o convite E dar os nossos passos Na estrada da santidade É palavra de vida eterna A ser santos e imaculados